Companhia Paulista de Trocas, aqui olha, você encontra eletroeletrônicos, ele vende novos e usados, revisados com garantia e você pode usar o seu usado como forma de pagamento. Exato. E quer saber uma coisa? Descubra o que é a Operação 29, mas em todos os casos... Tem a Operação 29 que você pode participar também. Mas vamos lá agora, aparelhos novos, né, Darcy? Aparelhos novos, tudo garantia de fábrica, tá? Com preço muito bom. E cheque pra? Cheque para 90 dias. E nesses produtos, quem comprar esses produtos vai ganhar, é lógico, de graça, um relógio Cássio novo. Qualquer produto que a gente vai mostrar. Qualquer produto que a gente vai mostrar agora. Telefone Toshiba sem fio. Esse é o FT2000, preço 135, cheque pra 90 dias. Aqui, ó, videocassete Emerson. Esse é o modelo 3000, duas cabeças, novo, é claro, para 370, cheque pra 90 dias. 90 dias e ganha o relógio Cássio de presente, quer dizer, cheque pra 90 dias e presente. O cara é uma mãe. Aqui, ó, televisor Philips, quantas polegadas tem esse? Essa de 29 polegadas, não precisa falar que é pipi, né, porque... Completinho, parece que é pipi por aqui. Preço. 1.759, cheque para 90 dias e ganha o relógio Cássio. E aqui, ó, vem cá, um aparelho de som legal, é o CCA, esse é o SS573. Isso. A MFM duplo deck, mais toca-discos laser. Com duas caixas, preço 245, cheque pra 90 dias. Meu, e o relógio Cássio, de presente. Não esqueça do presente. Então é muito legal, tá? Fora isso, você pode participar da Operação 29, ligue e se informe direitinho como é que você faz. Se tiver uma informação a mais, também pode discar no nosso, de recado, 809-2098, que o retorno é nosso. Você liga e eles retornam. Ou então, qual vai o telefone? O principal, 9157044. E o endereço é Rua Silva Bueno. 1543. E o piranga não vai ter, né?